E atenção, lotes de azeite de oliva e canela em pó tiveram a comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os produtos apresentaram resultado insatisfatório em laudo de análise fiscal. Para saber quais os lotes foram proibidos, é só entrar na página da internet da TVB Record TV, que é tvb.com.br.